Boa tarde a todos, eu sou Vasco Rato, sou desenvolvedor do arquivo .pt, vou partilhar o meu ecrã para poder ter aqui a apresentação, conseguem ver, certo? Então, eu vou aqui falar sobre as APIs, uma coisa mais importante para começar é o que é uma API, é uma sigla que quer dizer Application Programming Interface, que permite acesso automático, é fácil de integração e pronto, mas isto na prática o que quer dizer é, da mesma forma que um website geralmente é feito para pessoas usarem, uma API é como se fosse um website para máquinas usarem, ou seja, um website é feito para ser intuitivo e para ser fácil de perceber onde é que se deve clicar para acontecerem coisas, da mesma forma forma, isto pode não ser muito intuitivo para pessoas, mas para máquinas é muito mais simples o código perceber os dados que vêm das APIs e simplifica imenso depois fazer aplicações usando, neste caso, os dados do arquivo. Os dados do arquivo podem ser acedidos através de três formas principais, pode-se fazer pesquisa pesquisa por texto, pesquisa por imagens ou pesquisa por URL, ou seja, ver o histórico de uma página. E porque é que uma pessoa há de querer pesquisar no arquivo.pt em vez de, sei lá, fazer uma pesquisa no Google ou assim, o arquivo tem uma componente diferenciadora muito importante que é a componente temporal, ou seja, uma pessoa pode procurar por coisas apenas num determinado período de tempo e temos as várias versões ao longo do tempo que somos um arquivo, portanto, temos essa mais-valia relativamente a um motor de busca convencional. O que eu vou fazer aqui é, vou para cada um destes tipos de pesquisa, pesquisa de texto, pesquisa de imagens e pesquisa por URL, eu vou demonstrar como é que uma pessoa faria essa pesquisa normalmente usando o website do arquivo e depois como é que a mesma pesquisa pode ser feita usando as APIs e vão ver que é tudo muito espelhado, apesar de ser uma interface bastante diferente, aquilo que se faz é basicamente a mesma coisa com uma sintaxe diferente. Portanto, começando pela pesquisa por texto, uma pessoa se aceder ao arquivo.pt e escrever na barra de pesquisa, neste caso, o Instituto Politécnico de Lisboa, vai ser deparada com versões do website do Instituto Politécnico de Lisboa, como seria de esperar. E nós podemos fazer a pesquisa assim ou podemos também fazer pesquisas avançadas. Nas pesquisas avançadas temos uma data de critérios que podemos escolher. Neste caso, como falei antes, mexi na componente temporal, limitei a pesquisa entre 1 de janeiro de 2000 e 1 de janeiro de 2020 e pedi também para só me dar resultados que sejam PDFs. Ou seja, não quero ver páginas web, quero ver só PDFs. Fazendo esta pesquisa, temos resultados que são em formato PDF e que até mostra aqui, não sei se conseguem ver no meu rato, mas mostra aqui, junto aos resultados da pesquisa, o tipo de página que é, neste caso, mostra aqui uma coisinha a dizer PDF e que acedendo a uma destas páginas, tem-se então aqui o explorador do arquivo de fazer replay de páginas arquivadas, que tem o PDF deste trabalho, que é um trabalho que foi feito aqui no ISCAL, neste caso. Pronto, como é que então a mesma pesquisa pode ser feita através da API? A pesquisa mais básica seria ir a arquivo.pt barra text search, e este text search é porque é pesquisa por texto, se for pesquisa por imagem ou por URL é um bocadinho diferente. E depois, ponto de interrogação, Q igual a, este Q é o que em inglês se chama uma query, que é os termos de pesquisa, que é igual a Instituto Politécnico de Lisboa. E pronto, os resultados vêm assim neste formato que se chama-se JSON, que é um formato de standard e que é muito prático para as máquinas lerem, é menos prático para as pessoas lerem, mas é elegível o suficiente para não dar muito trabalho às pessoas perceberem o que é que está aqui. Portanto, para fazer a mesma pesquisa avançada que foi feita anteriormente, uma pessoa acede aqui.pt barra text search, com Q Instituto Politécnico de Lisboa, e depois, tinha pesquisado antes de 1 de janeiro de 2000 a 1 de janeiro de 2020, e isto traduz-se em pôr e aponta parâmetros no URL da página. Ou seja, usando este e comercial, entre cada um dos parâmetros, faz-se FROM igual a 2000 para fazer resultados a partir do ano 2000. Faz-se 2020 0101, ou seja, 2020 mês janeiro dia 1, para ter de 2020 o resultado até 1 de janeiro de 2020. E type igual a PDF para se ter cheias no formato PDF. Está aqui do lado direito, que já está um bocadinho pequenino, mas espero que se veja, que o resultado é o mesmo, são os mesmos resultados que se obteve na pesquisa avançada por texto. Ou seja, aqui é o mesmo trabalho de responsabilidade social das empresas. Eu vou agora falar um bocadinho do que é que são os resultados que aqui aparecem, o que é que estas coisas todas querem dizer. Dependendo da aplicação podem ter mais ou menos interesse, mas então eu destaquei aqui alguns que podem ter interesse no geral. O primeiro, que é o mais óbvio, é o link to archive, é o link direto para a página arquivada, como mostrei há pouco, para se poder ver no replay do arquivo. O link to original file é para aceder ao fecheiro original. Ou seja, neste caso, clicando aqui vai-se fazer download do PDF deste trabalho. link to screenshot é um... Aplica-se mais a páginas e menos a PDFs, mas é basicamente um serviço que nós damos para... É um serviço que nós disponibilizamos para fazer uma foto à página basicamente. É uma espécie de um print screen, mas é um print screen um pouco mais composto, que depois é possível editar as dimensões do... Tipo, pedir que queres um... Um screenshot com estas dimensões. Ou então pode-se dizer para fazer a página inteira e ele faz scroll down à página toda até ao fim da página. e exporta um fecheiro de imagem com o tamanho apropriado. E depois temos também o link to extracted text, que é... Nós pegamos na página e extraímos todo o conteúdo textual da página. Sem... Ou seja, em vez de ser a página em si, é como se fosse um fecheiro TXT só com... Com o texto que estava lá dentro. Isso pode dar muito jeito para fazer... Para fazer análise de... De textos e de... Ou coisas... Agora a inteligência artificial está muito... Está muito na moda e esse tipo de coisas isto pode... Pode dar jeito para fazer esse tipo de... 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 Pronto, passando para a pesquisa de imagens. É... Mais uma vez é bastante simples. Uma pessoa faz uma... Um... Uma query no... Na... Na barra de pesquisa e... E... Carrega imagens. E... Neste caso pelo Instituto Politécnico de Lisboa. E... E tem acesso a... A... A várias imagens no... Que estão disponibilizadas pelo arquivo .pt. E mais uma vez temos também o acesso à pesquisa de imagens. Mais avançada. Que... Aqui... Ah... Limitei... Ah... A data temporal de... 6 de agosto de 2013 até a data de hoje. O... Limitei o tipo de... Formato para PNG. E... Disse que só queria... Ah... Imagens que... Que viessem do website... IPL.pt. Pronto. Ahm... Fazendo esta pesquisa... Podem ver... Temos aqui uma data de... Exemplos de imagens que vêm do IPL.pt... Dentro do... 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 Temporal especificado. E isto aqui é tudo em formato PNG. Ahm... A mesma pesquisa pode ser feita usando as APIs. Portanto, o... O... A pesquisa base é... Arquivo .pt. Barra. Image Search. Porque agora é pesquisa de imagem. Não é pesquisa por texto. Image Search. Mas ponto de interrogação Q igual a... O que estiver a pesquisar. Neste caso, Instituto Politécnico de Lisboa. E... E... Como... Isto aqui é muito semelhante à... A pesquisa por texto. Muda basicamente de Text Search para Image Search. Mas esta... Mas estes parâmetros são... Funciona tudo da mesma forma. Nós tentamos que... Que as nossas APIs sejam mais... Consistentes entre elas. Para... Pronto... Para ser mais fácil... A interoperabilidade entre elas. E não se ter de aprender uma coisa diferente todas as vezes. Ahm... Portanto... Aqui... Fazendo a pesquisa... Ahm... Com Type PNG. E Site Search. Que é para fazer... Limitar o Website. Obtém-se resultados do... Do site IPL.pt. E... E... Pronto. E isto aqui... É o... É o primeiro resultado que aparecia também... No... Na pesquisa que mostrei antes. Ahm... E... E... E sim... O... Aqui... No caso da... Da pesquisa de imagens. Há um... Pormenor que é importante ter em conta. Que é... Ah... Nós... Temos... Temos... Não só... Não temos só um link to archive. Temos um page link to archive e image link to archive. Isto porquê? Porque uma imagem nunca está no vácuo. Uma imagem está sempre no contexto de uma página da web. E portanto... E portanto... Nós temos... A imagem... Diretamente arquivada. Ahm... E... Que está aqui... Image link to archive. E... O... A página onde... Onde a... A imagem foi encontrada. Muitas vezes a mesma imagem até é usada em mais de que uma página. Ahm... Portanto... Ahm... Temos... Para... Para... Para os dois casos. Temos também timestamps diferentes. Para... Quando é que recolhemos a página. Quando é que recolhemos a página. Quando é que recolhemos a imagem. Porque podem não... Não ser o mesmo. Ahm... Neste caso foi basicamente na mesma recolha. Que isto aqui tem... Tem só... Minutos de diferença. Ahm... Ahm... Pronto. Finalmente. Dá para fazer também. Pesquisa por... Url. Ahm... No arquivo .pt. Basta inserir um url. E... E carregar enter. E... Ahm... De... Tem... É... É... Mostrado o histórico de versões que nós temos. Ou em formato de tabela. Ou em formato de lista. O lista é o... É o... Por default. O tabela é o mais... Visualmente apelativo. Apesar... Mas o lista é mais fácil de navegar. Na minha opinião. Pelo menos. Ahm... E pronto. Neste caso temos... O... Versões do site do IPL arquivadas desde 1998. Ahm... E clicando em qualquer uma destas versões. As versões acede-se... A... Ao... A versão arquivada. Neste caso... Ahm... No... Na... Versão de 30 de outubro de 2004. Temos aqui... Como o site era na altura. É... Também importante dizer que estas versões são... Ahm... Navegáveis. Não são só tipo uma fotografia ou uma coisa assim. É... Clicando nos links dá para... Dá para... Para... Interagir com o website como se estivesse a ver na altura. Pronto. Ahm... Para... Para... Para consultar o... O histórico de... Usando a API. Ahm... Nós... Aconselhamos a usar uma... 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 Uma feature... Uma... Como é que se diz? Um... Uma feature da... De... A pesquisa por texto. Que é o... Virgin History. Em vez do Key. Isto porque... Fazendo a pesquisa assim... Tem-se... As coisas no formato da... 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 Da API... Do texto. E portanto... Tem-se as mesmas... Os mesmos resultados que... Que... Que tinha falado antes. Estes links... Do... O... O... Original File. E essas coisas assim. Que... Depois... Já vou falar de outras formas de também fazer a pesquisa por URL. Que têm outras vantagens. Mas que são... O... O... Os resultados são menos completos. Hum... Mas pronto. Então... O formato disto é... TextSearch.interrogação. Version History. Igual a... E depois o website que se está à procura. Hum... Pronto. Outras formas de fazer esta pesquisa. É... É... Temos... A nossa... CDX API. Hum... Isto... Internamente... É... É... São... Os índices que nós usamos para encontrar... O que o nosso sistema usa para encontrar os fecheiros quando se vai... Quando se um utilizador tenta abrir uma página. E portanto... É a partir destes... Destes índices que... 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 Nós conseguimos saber em que servidor é que essa página está. E conseguir mostrá-la ao... A utilizador. Portanto... Isto aqui tem este formato... Hum... Críptico. Para dizer o... 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 Pronto. Mas que é... Mas... Isto tem uma... Uma vantagem que é... É muito mais rápido e é muito... E é mais... Exaustivo. Mesmo que depois que... Os resultados sejam um pouco incompletos. Tem... A informação que tem é muito básica. É só o URL, o tipo de fecheiro e... E assim umas quantas outras informações mais técnicas, mas que têm menos interesse. Não tem nenhum daqueles links que estava... Que... 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 Expliquei anteriormente. Hum... No entanto... Ah... Isto é... É... É muito mais... Rápido fazer uma pesquisa por aqui. E também se consegue encontrar coisas que no outro não se... Não se conseguiria, por exemplo. Que geralmente não têm interesse. Mas que para... Para... Investigação e assim pode ser que tenha. Que é encontrar tipo páginas 404. Ou páginas... Encontrar... Vezes em que se encontram sites que estavam em baixo. Coisas assim. Que nós filtramos fora das outras APIs. Porque na esmagadora maioria dos casos não têm interesse. É... 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 ou fazer uma pesquisa muito exaustiva em algum tema nós aconselhamos nós abrimos há relativamente pouco tempo fazer o download em bulk destes fecheiros CDX os fecheiros CDX são essencialmente isto cada linha de fecheiro é uma coisa deste género mas isto aqui mostra tudo o que temos em vez de estar a usar a API porque pode ser que se quiser fazer muitas pesquisas pode ser muito lento ou estar a fazer isso através da API então nós disponibilizamos cada uma das coleções que temos para fazer download destes fecheiros CDX e depois podem fazer o vosso processamento que quiserem usando Python ou qualquer coisa assim isto está disponível em arquivo.pt barra CDXJ chamo-se só a atenção que isto aqui é um bocado pesado cada um destes fecheiros tem tipo este aqui tem 18 gigas acho que há alguns que chegam a ter perto de 1 tera portanto pronto mas é este o caso de uso que nós estamos a tentar para estes volumes é que faz sentido usar isto aqui em vez de usar a API pronto isto aqui os fecheiros CDX têm os nomes das coleções o que é que são estas coleções? nós em arquivo.pt barra collection temos uma descrição exaustiva de cada uma das coleções que vamos fazendo ao longo dos tempos ou seja nós quando recolhemos a web nós nós por exemplo recolhemos durante 3 meses e depois empacotamos tudo e guardamos e chamamos a isto uma AWP1 por exemplo e pronto portanto nós temos vários casos de uso ou casos de recolha diferentes estas AWP's é tudo varrer a internet portuguesa toda um bocado à bruta mas depois também temos umas mais especializadas por exemplo nós fazemos recolhas diárias websites de notícias e websites governamentais que muitas vezes é aquilo que as pessoas que querem fazer investigação têm mais interesse e se filtrar só por essas coleções conseguem-se muitas vezes resultados mais próximos daquilo que se está a procurar em vez de estar a procurar por toda a web portuguesa procuram só nos sites de notícias e assim que é uns resultados mais curados pronto e para poderem ver o que é que nós temos disponível e estas coleções todas que nós temos é arquivo.pt barra collections pronto um exemplo recente da utilização destes aqui dos CDX em bulk foi um modelo LLM chamado Gloria que é um modelo para a língua portuguesa que foi desenvolvida pela FCT em colaboração com o arquivo.pt e pronto foi uma coisa que nós temos algum orgulho que aconteceu e é o maior modelo de LLM para a língua portuguesa Finalmente temos uma última API que é também mais ou menos do género da CDX mas é um standard internacional que é este momento API eu não 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 vou entrar em detalhe de como é que se usa porque vou dar depois a indicação de toda a documentação que nós temos para as nossas APIs que espero que sejam fáceis de usar mas esta esta API está mais é é focada interoperabilidade com outros arquivos da web ou seja o Internet Archive ou o UK National Archives ou outros arquivos outros arquivos internacionais têm todos esta mesma API e portanto se se quer que que a aplicação que se está a criar que seja interoperável com outros arquivos isto é boa ideia dar uma vista de olhos nós temos dois serviços que utilizam esta mementa API um deles é o arquivo 404 que não usa que usa a mementa API para poder para poder ser para se poder pôr outros arquivos da web mas by default só os arquivos .pt que é um serviço que se uma pessoa tem um website instala o arquivo 404 quando o utilizador vai parar uma página não encontrada em vez da página dizer olha página não encontrada pedimos desculpa diz página não encontrada mas há aqui uma versão arquivada no arquivo .pt e pode aceder a informação que estava a procura através do arquivo .pt e pronto é uma funcionalidade grátis e com uma única linha de código que eu incentivo que todas as pessoas que tiverem websites a terem porque resolve problemas outra funcionalidade que nós temos e que usa também a API momento é este complete page no arquivo .pt quando uma pessoa está a visitar uma página arquivada e sei lá se notar que tem imagens em falta ou coisas assim pode ir ao menu de lado de clicar em completar página e é levado aqui para este serviço do complete page que o que faz é procurar tanto na web viva como noutros arquivos da web a ver se tem os recursos que estão em falta e no momento reconstruir a página com os recursos que encontrar se os encontrar portanto uma página que estava com uma outra imagem em falta vai só complete page e na esmagadora maioria das vezes essa página que estava com coisas em falta passa a estar completa e assim os próprios utilizadores ajudam-nos a manter um arquivo melhor mais curado pronto sim depois todas as nossas todas as nossas APIs estão descritas em arquivo.pt barra API inclusive a todos os parâmetros que se podem pôr e a forma de utilização se se tiverem perguntas mais detalhadas ou se quiserem fazer alguma colaboração ou qualquer coisa assim podem contactar-nos através de contacto ou arquivo.pt nós temos sempre todo o interesse em ajudar pessoas que tenham interesse em usar as nossas APIs e antes de passar para as questões também aviso já que o Ricardo vai mostrar exemplos de trabalhos e de várias coisas que usaram as APIs do arquivo.pt nos mais diversos ramos desde humanidades informática se tiverem questões podem fazer agora agora